A Polícia Civil, esse ano, apesar da carência de servidores, nós conseguimos realizar um bom trabalho durante todo esse período de 2021. Foram lavrados 186 autos de prisão em flagrante, envolvendo os crimes contra o patrimônio, tráfico de drogas, homicídios, crimes de violência contra a mulher. Os delegados que trabalham aqui na nossa cidade fizeram 129 representações de buscas e apreensões domiciliares, 41 pedidos de prisões temporárias e preventivas. Foram identificados pela Delegacia Especializada de Crimes contra o Patrimônio, 72 autores de roubos e furtos durante as investigações que não necessariamente estão incluídos nesses flagrantes, nessas pessoas presas, ou seja, são pessoas que foram identificadas após a prática do crime e estão respondendo o processo eventualmente em liberdade. Ocorreram 21 homicídios na nossa cidade e um latrocínio. Nós tivemos também 13 operações policiais deflagradas pela Polícia Civil, envolvendo crimes contra a administração pública, tráfico de drogas, roubos. Com relação à Delegacia Especializada da Mulher e da Família, esse ano de 2021 nós tivemos uma redução considerável relacionada às prisões. Nós tivemos 34 prisões em flagrantes, em contrapartida em 2020 foram 59 medidas protetivas. Nós tivemos, em 2020, 363 medidas protetivas e esse ano 293. E a quantidade de inquéritos também houve uma redução significativa. Então, assim, em termos gerais, nós tivemos um ano que a gente pode comparar um ano de pandemia de 2021 e um ano parcial, quase completo de 2020, com pandemia também. Então, nós tivemos uma redução significativa do número de crimes cometidos com violência contra a mulher. O delegado falou também das respostas rápidas da Polícia Civil quanto à elucidação dos crimes de homicídios ocorridos na região. Nossa delegacia, no âmbito da nossa regional, isso inclui a cidade de Pimenta Bueno, Despigão do Oeste, nós estamos dando prioridade a esses crimes mais graves e os crimes de homicídios estão dentro desse contexto. Apesar dos 21 homicídios que nós tivemos na nossa cidade, nós tivemos apenas quatro casos que não foram concluídos este ano, não foram identificados à autoria, ou seja, nós estamos aí com o índice de elucidação dos crimes de homicídio em cerca de 80%. Nós estamos bem acima da média nacional, que é cerca de 40%, 44%. O delegado regional falou também da importante parceria com a Polícia Militar para os trabalhos de investigação e apreensões, sobretudo da iniciativa da própria comunidade, no quesito denúncias. Óbvio que esses números obtidos pela Polícia Civil contaram com o apoio da Polícia Militar e da própria sociedade, que muito ajudou e colaborou através do número de WhatsApp que nós possuímos, que é o 3441-2812, e você, da sociedade, que decidir colaborar, que quiser colaborar porque a gente tenha uma cidade mais tranquila, pode utilizar esse canal de comunicação e a sua identidade será preservada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto